2h43 agora, dia 25 de dezembro Complicado, hein? Complicado Complicado os prejuízos A água aqui chegou, ó, bem alta, viu? Chegou bem alta, aqui, ó Aqui é a marca, parece que a marca tá mais... Essa marca aqui, ó Essa marca aqui, ó Eu acho que ela foi mais alta, viu? Ou chegou aqui, mais ou menos Chegou mais ou menos aqui a água Aí, ó, a marca, a marca Complicado Seu mercado aqui Perda total nos alimentos, total, né? Total, ó, pessoal jogando Alguns catando, alguns alimentos, né? Espero que o governo federal Venha, venha dar Um grande suporte aí, né? Um grande suporte Oi? Ainda tem mais coisa lá dentro, cara É, tem coisa lá dentro ainda, né? É complicado Perdeu tudo, né, cara? Perdeu tudo, né? O outro tá pior que esse aí, ó O outro foi tudo, tudo O outro de lá de cima, lá? O pequeninho, né? Esse é o pequeninho, né? Eu tô entendendo Valeu, filhote, obrigado pela informação O funcionário aqui tá falando aqui que É que os dois mercados Houve perdas significativas, né? Muita perda Perda total O outro que fica mais próximo lá Na rodovia principal, lá Na via principal da cidade Rodão Pedro I Houve perda total, né? Aqui ainda a água não chegou muito alta aqui Mas um prejuízo total Olha lá A cidade sem energia É É complicado É triste É triste É triste Aí eu vou mostrar pra vocês aí Como é que tá aqui, ó O centro da cidade A água chegou muito alta aqui Aqui é o lugar mais próximo aqui, né? Do rio, né? Aqui é o centro financeiro da cidade Da Pitanga, né? Onde tem maior parte dos comércios Aí, ó Aqui, ó lá A água ficou ali, ó Ó, ó Onde a água chegou Aí deve ter aqui, ali Dois metros e meio aqui Mais ou menos aqui Dois metros e meio aqui, ó De altura aqui, ó Ó lá Chegou lá em cima a água, ó lá É É complicado, ó lá A água chegou ali, ó Em cima lá do batentezinho Daquele nome lá, ó Aceitamos cartões E, ó lá E muito mais, tá vendo? Ali, chegou ali É, então é muita Cara, o volume de água Foi muito grande Ó o mercadinho ali também, ó Tudo, porra Tudo comerciante novo Comerciante que tá lutando Comerciante que tá batalhando pra É comerciante que tá batalhando Pra conseguir a vida Aquele ali também, ó Ali também, ó Tudo É tudo comerciante novo Novos Novos empreendedores, né? E aí Maluco, é complicado demais Muito complicado Aqui é o bar Aqui é o bar do Brandão, aqui, ó Aí, ó Aqui, ó O Hélio Matos ali, ó Olha só a porta A porta que os caras tiveram que arrancar A padaria Essa farmácia aqui também, ó Houve perda total também Com medicamento Então, o prejuízo é muito grande Espero que o governo federal, né? Junto com o governo municipal Venha Venha fazer um trabalho, né? Fazer um trabalho de Fazer um trabalho aí, né? Pra ver se melhora a vida desse De cada um que sofreu, né? Que tá sofrendo ainda, né? Espero que aconteça isso É, 25 de dezembro, ó Três horas e quarenta minutos Estou aqui, é No Rio Pontal, aqui, ó No Rio Pontal do Sul, aqui, ó O rio baixou bastante, graças a Deus Três horas e quarenta minutos, mais ou menos Espero que a chuva não continue Que esse rio continue assim Que ele não suba mais nunca Dessa maneira que subiu De ontem pra hoje Queira Deus Pra livrar de tanto sofrimento Para a nossa comunidade, né, cara? Nossos conterrâneos aqui Queira Deus que esse rio nunca suba Daquela maneira que aconteceu ontem Espero em Deus Amém Aí, graças a Deus baixou bastante Tá chovendo ainda Desde de manhã ainda a chuva Dá amenizadazinha, mas Retorna Mas ele tá baixando cada vez mais Que bom, cara Graças a Deus Segura aqui, pai Amém Espero que não suba mais nunca esse rio Dessa maneira que subiu De ontem pra hoje Valeu, gente